e o trem vem seja bem-vindo seja bem-vinda meu canal no youtube estamos em novembro 2023 está aguardando um trem vazio está vindo de formiga já passou na cidade de formiga daqui já passou em magita está em sentido arcos no quilombo 557 aí nós estamos aguardando ele aqui as locomotivas BB36 tem locomotiva na cabeça e na cauda aí eu peço você que se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos, dê like, joinha, comente e o trem vem aguarda ele aqui já está se aproximando daqui a pouquinho e o trem está chegando e o trem e o trem Tchau, tchau. Tchau, tchau. E foi embora o trenzão. Passou que passou chutado, viu? Sentido Arcos. Passou que passou pitado, viu?